Hi everybody! Hello guys! So my name is Márcia, this is Luciana Sejam muito bem-vindos à nossa live Nós estamos aqui pra você chegar à fluência no inglês Essa é a nossa missão, né? Pra isso que a gente tá aqui Faz lives três vezes por semana E muito conteúdo nas nossas redes sociais Pra contribuir ao máximo com vocês Com o aprendizado do inglês Então gostaria de dar as boas-vindas Se é a primeira vez que você tá aqui com a gente Qual o seu nome, de onde que você é E os nossos alunos que já têm nos acompanhado Sejam muito bem-vindos também Welcome! Isso, gente, eu quero começar a nossa live Falando do nosso workshop, a trilha da fluência A gente vai fazer a segunda edição do nosso workshop Vai acontecer do dia 5 a 11 de julho Estamos muito empolgadas, né? É a segunda edição O de maio foi muito legal Então a gente vai pegar ele Fez várias reformas, né? Vários upgrades Ele ainda vai ter exercícios complementares PDFs, muita coisa top Você vai aprender nele Passo a passo pra chegar à fluência em inglês Isso mesmo 100% online e gratuito Nós já estamos com muitas pessoas inscritas Não deixem de participar, né? São três aulas que a gente passa pra vocês Fruto, né? Um material, um conteúdo Que é fruto de muitos anos de trabalho De pesquisa E que somente os nossos alunos têm acesso Isso mesmo Então é uma oportunidade de você ter Contar acesso a esse conteúdo De uma forma 100% online e gratuita O link pra se inscrever Está na nossa bio Esperamos vocês lá Isso mesmo A gente vai dar várias dicas Técnicas, ferramentas De todas as habilidades, né? Pra você desenvolver o seu inglês E aprender de uma vez por todas Isso aí That's your chance E hoje, gente A gente vai falar Sobre os 10 verbos mais usados no inglês Então, é claro Que tem milhares de verbos Aí eu selecionei os 10 mais usados E a gente vai ver Quando você usa Como que é a conjugação Pra gente Pra vocês já começarem a usar esses verbos No seu dia a dia Isso aí Então vamos lá Então o primeiro deles Antes da gente começar Eu queria sugerir pra vocês duas coisas Primeiro, colocar o ciclo da fluência em prática O que é isso? Pra você aproveitar melhor essa aula Você já começar a treinar Primeiro passo, entendeu? Segundo passo, repetir em voz alta Quando a gente tá aprendendo um novo idioma É de extrema importância Que a gente repita as palavras As expressões em voz alta A gente não vai mentalmente Tem que produzir o som Ouvir a sua própria voz Assim como eu vou fazer aqui E o terceiro passo É você colocar aquela palavra A expressão Dentro da sua realidade Da vida pra ela Entendeu? Repetiu em voz alta Colocou dentro da sua realidade E ainda Pra um aproveitamento Melhor Faça anotações Tome notas Né? Num aplicativo Ou em um caderno Eu gosto Só dentro dos cadernos Mesmo Adoro Tem o seu caderno Tem o seu caderno de inglês Pra você ir fazendo Todas as suas anotações Isso mesmo, gente Então seguindo o ciclo da fluência Entendeu? Repetiu? Falou em voz alta E vai A gente vai Nós vamos fazer As nossas frases aqui E você faz as suas frases Dali Pra treinar Pra automatizar Aquela estrutura Aquele verbo Aquele vocabulário Tá bom? Então o primeiro verbo É o verb To be Né? Que ele é Todo mundo que começa a aprender inglês Aprende o verb To be Ele fica Né? Ele tem dois significados Por isso que às vezes Confunde os alunos Ele pode ser Ser Ou estar Então se eu falo assim I am Márcia Eu sou A Márcia I am a teacher Eu sou Uma professora I am in Brazil now Eu estou no Brasil agora Então o verb to be Tem dois significados Ser Ou estar Dependendo Do contexto Que ele tiver Tá bom? Então Verb to be É o nosso primeiro verbo Então por exemplo Se eu falar I am Brazilian Peraí gente Eu gostaria de fazer um apelo Eu acho que o verb to be Sofre muito bullying Sofre mesmo Sabe? Ele é um verbo Coitado Ele ficou estigmatizado Ai ainda tá no verb to be O verb to be Gente É um verbo Super Uma estrutura básica Da língua Importante Né? E assim Nós precisamos Falar sobre ele Né? Apoiar Apoiar O papel do verb to be Na vida Então Ele vai ser importante Você criar os termos compostos Né? Então sem bullying Com o verb to be Ele vai servir como Base Fundação pra você Construir na sua fluência Então por favor Então por favor Não fique com preconceito Com o Hans Ah lá O verb to be Vão embora Não Permaneçam aí Que a gente vai Inclusive O verb to be É tão importante Que tem aquela Cerebris A frase do Shakespeare To be or not to be Ser ou não ser Então vocês vão tratar O verb to be Com carinho Carinho e respeito Vamos lá Então se eu falar I am Brazilian Eu sou brasileira Ok I am Brazilian I am Brazilian Luciana, are you American? No, I'm not I'm Brazilian Alright So Luciana is Brazilian I am happy Eu Aqui poderia ser as duas coisas Eu sou feliz E eu estou feliz Vai depender do contexto Sim But for example I am happy To be here Eu estou feliz De estar aqui So I am happy I'm happy I'm tired I'm tired Cansada I'm tired I'm tired Eu estou cansada Então o sentido aqui É do verbo estar Ok I'm happy I'm tired E aí a gente tem A conjugação do verbo to be Então você fala I am I am E quando você coloca Esse apóstrofe M A gente chama de contraction O que que é isso? É pra simplificar A escrita e a fala Você fala por exemplo I am Márcia Você fez a contraction Você abreviou o verbo to be Então você fala I'm You are You are You're You're Que é Você é He is His 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 Ele é She is She is She's She's Ela é It is It is It's It's Que é usado pra coisas Pra objetos Pra lugares Cidades Quando não é uma pessoa A gente usa o It Ok Uma máquina Um equipamento It Então It is It is It's It's Gente Aqui olha A gente não tem o You no plural Porque o You serve Tanto pro plural Quanto pro singular Eu brinco com meus alunos Que não existe You's É só You Né Então You are A teacher Singular Você é um professor You are Teachers Vocês são Professores Você vai descobrir no contexto Né Exatamente Se a palavra seguida Tá no plural Aí você sabe Que o You Tá se referindo a duas pessoas Ou mais Alright Então You are É a mesma coisa You are You are You're You're We are We are Somos Ou estamos We're We're They are They are There There Pico Essa pronúncia aqui É igual quando você fala Here, there Ah é verdade There Né A gente não fala They're Não é There There Bom Então vamos ver alguns exemplos Então He is happy 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 Então He se refere a Ele Então Ele está feliz Now We're from Brazil We're from Brazil E Nós Nós somos do Brasil Their doctors Their doctors Their Eles são médicos Ok Ok Então a gente já conjugou aqui Com os pronomes certinhos Alright O segundo verbo É o verbo To have Quem não coloca esse to aqui na frente Para se formar o infinitivo Em português a gente não fala ter, comer, beber Com o er e ar é o infinitivo Em inglês é só você colocar o to na frente que vira o infinitivo do verbo Ok Eu brinco que é o nome do verbo Ah Então to have Ter Então ó I have a car Eu tenho um carro Eu tenho dinheiro Que bom é Marcelo Little money So I have money Do you have money? Little money or a lot of money? I have little money Ok I have time Então gente você pode ver que pode ser uma coisa que você possui uma coisa concreta Ou uma coisa mais abstrata também Sim I have time Eu tenho tempo Ok E esse verbo have ele pode substituir comer e beber Quando eu falo assim I have a pizza on Friday Né? Em português você fala assim Eu tenho uma pizza não faz muito sentido Não Então eu como pizza na sexta-feira Ok? Então have Can substitute eat and drink Ok Então I have a pizza on Friday I have a pizza on Friday Se você traduzir aqui com T fica esquisito em português Não Eu como Isso I have coffee at breakfast Então eu tomo café no café da manhã Então o have está substituindo o drink I have coffee at breakfast I have coffee at breakfast Luciana, what do you have at breakfast? Coffee I have coffee at breakfast And what do you have at dinner? Dinner I usually have juice at dinner Ok, people Então eu tomo suco no meu jantar Entendi o Marcelo I have a dinner At dinner I have a soup at dinner Aí eu preciso estar substituindo comer Eu como sopa Alright? Isso pra beber I have some water Água Ok Ok, então vamos lá Aqui são as conjugações do verb to have Então toda vez que você Vamos tirar o verb to be Que é um verbo especial A gente acrescenta S na terceira pessoa De todos os verbos no presente Exceto o verb to be E os modal verbs Que é can, must, will Que nós não vamos falar nisso agora Então se eu falar Olha, você vê como que a gramática do inglês é fácil Verdade Eu tenho I, you, we, they Com a mesma forma Sim E o he, you, she, you, it Eu vou colocar o S Só que com o have Fica um pouquinho diferente Não é have É has Então, he has He has She has She has It has It has Então, eu tenho Você, nós, eles Ele tem He has Ela tem She has Isto ou aquilo tem It has It has Se eu estiver falando num dog, por exemplo Num cachorrinho It has A bat Ok É, o cachorro tem uma cama Ok, Vivo Então, ó I have I have You have You have We have We have They have They have If he, she, it Has Has Então She has a dog She has a dog Quem que é she? Marcelo I Ela She has a dog She has a dog Se eu falar I have a dog Ok Se eu falar pela Luciana She has a dog E se for o John John has a dog He has a dog Or He has a good job Então, he é Ele He has a good job He has a good job Ele tem um bom emprego Quem tem? He has a good job He has a good job I have a good job Good O terceiro, gente É o verbo To go O que quer dizer To go? Ir Né? Eu vou A um lugar I go Por exemplo I go to school I go to school Eu vou pra escola I go to work I go to work Eu vou pro trabalho Então, o verbo Go A é ir Ok Go Por exemplo Qual que é a conjugação? I go I go You go You go We go We go They go They go Eles vão Olha a facilidade Olha a facilidade A mesma forma Para as quatro pronomes E depois O he O she O it Goes Ok? Ok A pronúncia é como se fosse Um go Dois go He goes He goes He goes She goes It goes Então, vamos ver os exemplos I go to the beach in the summer I go to the beach in the summer Eu vou à praia no verão I go to the beach I go to the beach Posso assistir, Luciana? She goes to the beach Muito bem She goes To the supermarket On the weekends Ela vai ao supermercado No fim de semana Então, she goes She goes She goes To the supermarket On the weekends Posso, we We go To the supermarket On the weekends Do you go To the supermarket On the weekends? Yes I go To the supermarket On the weekends Ele eu digo Do you go Então, eu vou às vezes no sábado, no domingo. O número quatro é o verbo to get. Gente, get é pegar. Mas se você abrir o dicionário, você vai achar umas três colunas inteiras, assim, só de significado do verbo get. Então, ele tem muitos significados, a gente vai ver alguns aqui, tá? Então, o primeiro deles é pegar, get. Get the book, please. Get the book, please. Então, o que diz aí pra mim? Get the book. Get. Então, get é pegar. Ok. I'll get a present to my mother. Então, o get aqui já é, pode ser, comprar. I will get a present, eu vou comprar um presente. Luciana, repita essa frase e torne a realidade. Gente, olha só. I'll get a present, I'll get a nice present to my mother. Thank you. Então, ó, gente, isso é promessa ao vivo, hein? Luciana vai comprar um presente legal pra mim. Pô, aniversário é setembro. So, I'll get a present, então, qual que é o significado de get? Comprar. Comprar. Já tem que começar a juntar dinheiro. Outro significado, terceiro. I get home at 7pm every day. Ok. O sentido de get aqui é chegar. I get home, eu chego em casa. Tá vendo? Já vimos o três. Pegar, comprar e chegar. Então, tudo você tem que analisar o contexto, né? A frase que o verbo tá lá dentro pra você analisar e ver. Ok. Então, I get home at 7pm every day. I get home at 7pm every day. Luciana, what time do you get home? I get home at 6pm every day. Ok, people? We get here at midday. A gente chega na escola ao meio-dia. Então, get, chegar. Vamos ver a conjugação do get. Então, get é um verbo que ele segue direitinho. Tá vendo? Ó, I get. I get. He gets. He gets. She gets. She gets. It gets. It gets. Né? Agora, you. We, they. Get. Get. Então, você vê, gente? Eu sempre repito com que a gramática do inglês é fácil. A gramática do inglês é muito simples. Você imagina esse posto em português. Ah, meu Deus. Eu pego, tu pegas, ele pega. Nós pegamos, nós pegais, né? Então, é cedo nas nove horas. Em inglês, não. Duas formas. Get e gets. Muito simples. Então, vamos lá. I get clothes on sale. Então, eu compro roupas na liquidação. I get clothes on sale. I get clothes on sale. She gets happy on her birthday. Gente, mas o quarto significado de get, que é ficar. Né? Por exemplo, get hungry, ficar com fome. Get thirsty, ficar com sede. Get nervous, ficar nervosa. Então, mais o quarto significado que vocês estão aprendendo. Então, é pegar. Comprar. Comprar. Chegar. Chegar e ficar. So, she gets happy on her birthday. She gets happy on her birthday. Ela fica feliz no aniversário. Luciana, do you get happy on your birthday? I get very happy on my birthday. Yeah, and you people, do you get happy? And at Christmas. I get very happy at Christmas. So, concluja. Luciana is a happy person. And you, Marcelo, I get happy too. O quinto verbo é o verbo to take. To take também tem vários significados. Mas o principal é tomar. Né? Então, take a shower. Tomar banho. Take a shower. I take a shower every day. I take a shower. Que bom, né, gente? I take a shower every day. Não, não, não. Então, eu tomo banho todo dia. I take a shower every day. I take my children to school in the morning. Já o take aqui é levar. I take my children to school. Eu levo os meus filhos para a aula. Para a escola. So, I take my children to school every day. São dois significados. Tem que tomar. Tem que levar. Ok. Take. Agora, vamos ver a conjugação. I take. I take. You take. You take. We take. We take. They take. They take. Só colocar o S. He takes. É, é só colocar o S no he, she. He takes. She takes. She takes. It takes. It takes. Tá? Então, very easy. Very easy. Então, I always take a cab when I'm late. I always take a cab when I'm late. Gente, cab é a mesma coisa que taxi. Taxi. Cab. Taxi. Cab. Taxi. Então, lá em Nova York, por exemplo, eles têm os yellow cab. São os taxis amarelos. Yellow cab. Yellow cab. Então, I always take a cab. Eu sempre tomo um taxi. Então, o sentido de tomar. Pegar, né? Me tomar. Pegar também. A gente fala tomar um taxi. Pegar um taxi. É que um taxi é uma coisa mais moderna. I always take a cab when I'm late. I always take a cab when I'm late. Então, eu sempre pego um taxi quando eu tô atrasada. Ok. Não. She takes half an hour to get home. Esse take aqui, gente, é no sentido de demorar. Então, ela demora meia hora pra chegar em casa. Ok. Então, mais um quarto significado de take. She takes half an hour to get home. She takes half an hour to get home. Ok? How long do you take to get dressed? Quanto tempo você leva pra aprontar? I take half an hour to get dressed. Então, você demora meia hora pra aprontar. And you people, how long do you take to get home? Quanto tempo você demora pra chegar em casa? Aí, você fala ten minutes, fifteen minutes. Você dá o tempo que você leva. Ok? Então, você fala I take ten minutes to get home. Ok. O nosso sexto verbo é o verbo to know. Gente, esse K aqui, ele não é pronunciado. Então, a gente fala no. No. Igual quando você fala yes, no. No, de não, a pronúncia é igual. No. No. E o verbo no, ele é confuso porque ele tem dois significados também. É saber e conhecer. Então, se eu falo assim, I know math. Eu sei matemática. I know math. Ok? I know English. I know English. Eu sei inglês. Aham. Luciana, do you know português? I know português. Luciana sabe português. Ok? E aqui, ó. I know Jane. Eu conheço a Jane. I know Jane. Então, você vai depender do contexto pra você saber se é o verbo saber ou o verbo conhecer. Tá? Então, I know math. I know math. I know Jane. I know Jane. Então, vamos ver a conjugação. I know. I know. He knows. He knows. Então, he, she, it. Só acrescentar o s. He knows. Né? Então, I know. I know. He knows. He knows. She knows. It knows. Knows. You, we, they, know. Ok? Vamos lá, então. Ô, Lu, só vira um tiquinho, um corpo, só pro pessoal ver na hora da conjugação, eles falaram que não tá dando pra enxergar. Ai, não vou olhar aqui. Isso, que aí dá pra ver direitinho. Ó, então, I know. I know. You know. You know. We know. Aí. They know. Venha, né? Então, I, you, we, they, mesma forma, know. He, she, it. Acrescentando o s. He knows. He knows. She knows. She knows. It knows. It knows. Muito bem. You know, I care. Então, se eu pergunto assim, do you know John? Do you know John? Você conhece o John? Então, know aqui, no sentido de conhecer. Ok. Do you know John? Do you know John? E I know how to swim. I know how to swim. Eu sei nadar. Ok? Do you know how to swim? I know how to swim badly. Igual cachorrinho. Mas você, no caso, você cai no meio e sobrevive. Não afogo, não. I survive. I will survive. Ok. And you, Luciana, do you know how to swim? I know how to swim. Do you know how to drive? I know how to drive. And you, people, do you know how to drive? Good. Ok. Do you know John? Do you know John? Do you know Sabrina Sato? Not personally. We know on TV. A gente conhece a televisão. não conhece pessoalmente. Uhum. Alright. So, do you know Sabrina Sato? Yes, I know. I know Sabrina Sato. Alright, people. Alright. Tem a pergunta. O Gemma Locutor perguntou. Eu faço confusão com o verbo to know. E meet. Oh, meet é encontrar. Ou conhecer. Conhecer também. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa pela primeira vez, o que que eu vou falar? Por exemplo, eu falo assim, Luciana, what's his name, Carol? Qual que é o nome dele? Tá como Gemma Locutor no Instagram. Gemma. Eu falo assim, Gemma, meet Luciana. Conheça a Luciana. E aí, o que que a Luciana vai te falar? Nice to meet you. Prazer em conhecê-la. Mas, quando você conhece alguém, você fala, I know Gemma. Eu conheço Gemma. Entendeu? Então, o meet é conhecer ali na hora. Ou então, ele pode ser usado também no sentido de encontrar depois. Exato. You meet my friends in the afternoon. Então, o meet tem dois significados. Conhecer alguém ou encontrar. Então, se eu não conheço uma pessoa, vou encontrar e falar, oh, meet Luciana. É uma maneira de apresentar. Pra apresentar, conheça a Luciana. Ok? Ok. O sétimo, gente, é o verbo to do. O verbo to do quer dizer fazer. Mas, é fazer alguma coisa mais intelectual do que manual. Mas, na frente, a gente vai ver o verbo make. O make é fazer alguma coisa concreta, manufaturar, fabricar com as suas mãos. E o do é uma coisa mais intelectual. Ou o do também é executar, né? Executar, exatamente. E o do é, quando a gente quer falar fazer em geral, a gente usa o verbo do. Por exemplo, what are you doing? O que você está fazendo? I am talking on the phone. Estou aqui conversando no telefone. Ok. I am taking a shower. Estou tomando um banho. Então, o do, ele é usado em geral e ele quer significar executar. Ok. Então, eu falo assim, ó. I do my homework every day. I do my homework every day. Eu faço o meu para-casa, o meu dever de casa, todo dia. Ok. Como é uma coisa mais intelectual, I do. Eu vejo o idioma falando I make. Nesse sentido aqui, I do. I do. They do their job well. Tá? Eles fazem o seu trabalho bem feito. Ok. They do their job well. They do their job well. Agora, o verb to do, ele é o verbo auxiliar para você fazer perguntas e dar respostas negativas no inglês. Então, ele é usado como auxiliar. No simple present, né? No simple present. Então, eu falo assim, ó. You live in Brazil. Ok. Se eu quero perguntar, o que eu vou falar? Do you live in Brazil? Eu brinco que ele é o SOS dos verbos. Ele vai sempre vir na frente das perguntas de qualquer verbo em inglês, except o verb to be e os model verbs. Você sempre tem que usar o do e o does para perguntas. Isso. Então, do you live in Brazil? Do you live in Brazil? Eu posso perguntar só assim. You live in Brazil? Gente, eu já vi gente em vez que estão falando assim, live you in Brazil? Gente, então você não pode fazer nenhuma pergunta com esses verbos, exceto o verb to be, né? Que a estrutura é diferente, sem colocar o do na frente. Então, vamos supor que a gente já viu o verbo take. Se eu quero perguntar, do you take? O verbo get. Do you get? Do you get? Em português, você não traduz. Você fala, você mora no Brasil? Você muda só a entonação. Esse do aqui não faz diferença para nós, né? Porque a gente vai falar, faça você mora no Brasil, não existe. Do é só a estrutura para você fazer a pergunta. E na negativa é a mesma coisa. I don't work on the weekends. I don't work on the weekends. Que é o do mais o not que virou don't. Se você for traduzir isso aqui, não. Eu não trabalho no fim de semana. Ok? Então, o do, além de ser um verbo com vida própria, né? Que ele é o do no sentido de fazer. Ele é o auxiliar em inglês para fazer perguntas e respostas na negativa. Ok? Só um feedback da Val, ela falou que tudo que está aprendendo na live, ela está vendo na série que ela está assistindo. Ai, que bom, Val. Que ótimo. Então, eu falo a conjugação do verbo do. I do. I do. You do. You do. We do. We do. They do. They do. Então, eu faço, você faz, nós fazemos, eles fazem. No he, no she e no it, termina com o. Então, a gente vai acrescentar o es. He does. He does. She does. She does. If does. It. Então, é does. Das. Tá, gente? Das. Não é dois. Das. Então, por exemplo. We do business with Chinese companies. Nós fazemos negócio com companhias chinesas. Yes. We do business. We do business. O do business é uma expressão. Sempre que você fala business, você vai usar o term do. Então, we do business with Chinese companies. We do business with Chinese companies. Luciana, do we do business with big companies here? We do business with big companies. Yeah, we have contracts with big companies around here. Yes. Em Belo Horizonte. I do the housework every day. I do the housework every day. Então, gente, homework é para casa. Housework é o serviço de casa. Cleaning, washing, ironing, cooking. Tudo isso é chamado de housework e a gente usa o verbo do. Do the housework. Do the housework. I do the housework every day. I do the housework every day. Inclusive, eu acho que tem um vídeo no YouTube com expressões com do e meio. Nós vamos dar uma olhadinha. O outro verbo, o número oito, é o verbo to make. Make. Então, a gente confunde muito o verbo do com o verbo make. Então, o make é fazer alguma coisa, fabricar alguma coisa, produzir alguma coisa. Por exemplo, I will make pizza tonight. Eu vou fazer pizza essa noite. Poderia falar do pizza? Não, que você está produzindo com suas próprias mãos. Então, I'll make pizza tonight. I'll make a pizza tonight. Né? The product is made in China. Gente, made é o passado do verbo. É make, made, made. Então, esse que a gente vê, made in USA, made in China, é feito na China, feito nos Estados Unidos. Então, esse made aqui, pode ser passado, feito. Né? Então, você olha o produto e você vê aonde que foi feito. Made in. Então, the product was made in China. Excuse me. The product is made in China. Então, o produto é produzido na China. Ok? Ok. I always make a salad for lunch. Eu sempre faço salada para o almoço. I always make a salad for lunch. I always make a salad for lunch. I make a list when I go to the supermarket. Então, eu faço uma lista quando eu vou ao supermercado. Ah, nada, Marcelo. People, I've been shopping for years and years. I know what I'm going to buy. Ok. Né? Eu já sei o que eu vou comprar. I don't need a list. Alright. So, I make a list when I go to the supermarket. I make a list when I go to the supermarket. Se eu quiser falar na negativa, eu vou usar o don't. Remember? I don't make a list. I don't make a list. Do you make a list, Luciana? I make a list. Fuck it. Então, quais são as conjugações? I make. I make. You make. You make. We make. We make. They make. They make. E he, she, it. Só acrescentar o S. Makes. He makes. He makes. She makes. She makes. It makes. It makes. Ok? Então, eu falo. I'll make a cake for his birthday. Então, eu vou fazer um bolo para o aniversário dele. I'll make a cake. I'll make a cake. I'll make a cake for his birthday. I'll make a cake for his birthday. My family makes me happy. Então, a minha família me faz feliz. Tá vendo? Aqui, então a gente usa o verbo make. Make. My family makes me happy. My family makes me happy. Think. O verbo número nove é o verbo to think. Gente, think. Vamos ver a pronúncia, né? Você vai colocar a língua nos dentes e soprar. Think. Think. Isso. Não pode estar com vergonha. É um som que a gente não tem em português. Mas fica muito mais bonito se você falar certinho. Se você falar think, é afundar. Se você falar think, essa palavra não existe. Existe tinkerbell, né? Que é sininho. Mas a gente tem que falar certinho. I think. I think. E o think tem alguns significados. O primeiro deles é eu penso. I think. I think. Eu penso logo existo. I think. Mácaro na orelha da clasófrica. Então, I think. I think. E quando você vai dar a sua opinião, você fala eu acho. Pode ser. Quando eu falo assim, eu acho que hoje tá quente. I think today's hot. Ok? Então, I think, eu penso e eu acho. No sentido de dar a opinião. Então, você fala assim. I think Bill Gates is very creative. I think Bill Gates is very creative. Então, eu tô usando a minha opinião. Eu acho que o Bill Gates é muito criativo. Ok? Então, I think Bill Gates is very creative. I think Bill Gates is very creative. I think about my future. I think about my future. A ideia aqui é já eu penso no meu futuro. Né? I think. Eu penso. I think. Do you think about your future every day? I think about my future. And you people, do you think about your future? Ok. Então, a conjugação segue o mesmo padrão. I think. I think. You think. You think. We think. We. Gente, não quero ver essa pronúncia sua. Se linda aí, hein? Think. E they think. They think. He, she, it, thinks. Think. 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 Então, I think pollution is a serious problem in big cities. Então, aqui já eu acho. Eu acho que poluição é um problema sério nas cidades grandes. Eu acho que poluição é um problema sério nas cidades grandes. Eu acho que poluição é um problema sério nas cidades grandes. Isso. E I will think about it and I'll tell you later. Alguém te faz uma proposta e fala, ah não, eu vou pensar sobre isso e depois eu te falo. I'll think about it. I'll think about it. I'll think about it and tell you later. I'll think about it and tell you later. Ok. E o último verbo, gente, é o verbo to say. To say. To say quer dizer dizer. E por que ele é importante? Porque toda vez que você vai reportar alguma coisa que alguém fala, você usa esse verbo. Por exemplo, você escuta uma notícia na televisão, você lê algum artigo e fala assim, ah, ó, he says, ele diz, né, he said, ele disse. E assim é a vida, né, você não fica só fazendo pergunta e resposta. Você faz comenta, você faz comentários. Então, esse verbo aqui, ele introduz o indirect speech, que é o discurso indireto. É quando você fala de alguém o que alguém te falou, ok? Então, você fala assim, the scientists say the virus is very dangerous. Então, os cientistas dizem que o vírus é muito perigoso. Ok. Então, the scientists say. The scientists say. The scientists say the virus is very dangerous. The scientists say the virus is very dangerous. Covid-19, coronavirus, is very dangerous. What do they say? They say it's dangerous. Eles falam. Eles falam que é perigoso. Já the doctor says it's important to work out. Então, o médico diz que é importante fazer exercício físico, malhar. The doctor says. Olha a pronúncia, não é seis, né, Marcos? Não é seis, é sess. O médico diz que é importante fazer exercício físico, malhar. Por exemplo, the doctor says it's important to eat well. É importante comer bem. What does the doctor say about stress? The doctor says we should avoid stress. Or manage. Controlar o seu stress. Então, vamos ver as conjugations. Atenção para a pronúncia, gente. Eu já vi até o professor falando seis. É errado. He says. He says. She says. She says. It says. It says. You say. You say. We say. We say. They say. They say. Ok? Então, a terceira pessoa, a pronúncia é sess. Sess. Então, vamos ver lá. I always say it's important to eat well. Então, eu sempre falo, eu sempre digo que é importante comer bem. I always say it's important to eat well. to eat salad, fruit, vegetables, a lot of liquor, drink water. Ok. E the teacher says. Não é she ou he. Terceira pessoa. The teacher says it's easy to learn English. Ok? Então, a professora diz que é fácil aprender inglês. E é mesmo. What does the teacher say? The teacher says it's easy to learn English. Very good. Ok. Então, gente, vocês aprenderam os dez verbos mais comuns no inglês. Então, agora, voltar a assistir a aula mais uma vez. Anotar, fazer frases dentro da sua realidade. Que com certeza você vai assimilar. Você vai começar a usar e reconhecer como aval. Na hora que ela está assistindo a série, ela já consegue reconhecer esses verbos. E a igual vai ficando mais familiar, né? Vai ficando familiar. Ok, gente, agradecemos a presença de vocês. Quem ainda não está inscrito no nosso workshop, o link está na bio. Para nós vai ser uma alegria ter vocês lá. Ainda mais vocês que nos acompanham aí ao vivo, né? E sexta-feira, right? Yeah. On Friday. Now our next class, na próxima live, será... Friday at 1. Friday at 1. Ok. Bye. See you. Tchau. Tchau. Tchau.